Eu acho que o Will tá away. O Will tá away, tava no telefone. Não vai ser fácil proteger aqui não. Eu tô aqui na trap, hein. Aí, peguei, acho que eu peguei o bagulho de ferro. Peguei. Deixa eu aqui em cima, cara. Que eu jogo pior. Eu vou ficando aqui em cima é melhor. Você toque ela, você paga por ela. Como você faz isso? Caralho! Caralho! Você tentou me pôr? Caralho! Me paga! Eu vou paga você em cima! Max Ramo! Max Ramo! Caralho! Você fez pega-punch em que arma, Colom? Na... Na arma que eu tinha! Boa resposta! Virou Mustang! Ainda bem que a arma que você tinha, né? Ele precisou se ver essa arma que você não tinha. Ah! O que me importa é o paca-punch, velho. Cara, tá começando a ficar complicado de fazer círculo aqui. Não. Eu pago aqui em cima. Calma! Epa! Uuu. Eu estou me olha pensando nisso. Nossa, tá vindo tudo pra cá. Ai, a frase. Vou tentar, relaxa. Tô tentando chegar aí, pera aí. Acho que o Will voltou. Will, corre lá. Tá, eu tô chegando, tô chegando. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Deu tempo. Tá, vou voltar lá pra baixo, hein. Voltei. Ah, puta que pariu, hein. Agora não caiu em cima? Vem me salvar senão eu perco a arma. Onde você caiu agora? Ih, olha o Kabum, tô chegando. No mesmo lugar, caiu no mesmo lugar. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Já salvei, já salvei. Já salvou já? Tô juntando agora pra comprar o... Dei puta rolê, hein. Vai agora. Com a agulha aqui, ô. Dois por uma vez. Louco. Tem que pegar o Double Tap. Ah, não, Double Tap eu já comprei, né. Você? Tem um... Tem um fone de ouvido. Tem um iPhone branco. Pega aí, pega aí. Tá na bolsinha na frente. Vou comprar o Hus Hus. Ah, pode ver. Você tá sem Juggers, Colón. Você tem que vir comprar o Juggers. Foi? Agora, agora, agora! Aproveita que ele já trocou de round. Oh! Meu Deus, você me salvou! Eu, uh... Eu... Eu tenho um round. Eu tenho um round. É lá, né, que ele esconde... Ih, agora é os bichinhos que pula. Mudeu! Vem aqui, Will. Ah, vou comprar o moleque aqui na próxima. Comprei o Juggers! Comprei o Juggers! Comprei o Juggers! Comprei o Juggers! Caralho, velho! O Will, caralho! Você me prendeu, cara! Ai, caralho! Ué, eu caí, velho! Caralho, você precisa de ajuda aí? Tem muito bicho aqui comigo! Tô indo! Tô indo, tô indo, tô indo! Tô chegando na Coab. Você tá aí embaixo, Ryash? Eu tô! Tô! Calma aí, Will. getsa aí! OAwato... Parece que contigo liteisinho todo! Bom, aí eu tô indo, Hei2. Um abraço dos amigos e o beijinho da minha Cinderela... Oh bicho! IWird, zBbq3 Oh bicho! interest $1 ev para a corda Aí já attractive de mim The only one one! Olha só, Ryash! Esse lugarzinho aqui é muito ruim. Olha o bicho atrás. Aí, acabou. Vou lá pegar uma trap. Tá foda. Quem não tem Juggers vai comprar o Juggers, véi. É, vai comprar o Juggers, pô. Não vai morrer de novo. Vou pegar o Juggers aqui. Rai, achei das buffon ali, do dinheiro ali, véi. É, meu filho, tá achando o quê? Zero downs, véi. Zero downs, tá achando o quê? Já aprendi a jogar essa porra, véi. Não tem nenhum... Não vem nenhum zumbi aqui onde eu tô, véi. Triste. Tô honrando. Também não para de ficar gente aqui embaixo comigo, ele é tudo pra cá. Fala aí que eles estão perguntando quem chegou. Ah, eu não vou estar por isso. Ai, caralho. Caralho, se passa na frente a arma para de atirar, véi. Foi mal. Tá, vai lá pro seu canto, Colô. Pra ter acesso às outras coisas. Não, tu fala assim, vai lá pro seu canto como se fosse fácil. É só andar, cara. Sem Juggers é fácil, né? Tem Juggers sem PK Punch, não. É um doce. É que eu sou pro, cara. Eu esqueço que os outros não são bons que nem eu. Valeu, falou, né? Valeu, falou. Pronto, já fechei minha barreira desse round. Você tá onde, Colô? Você não podia ter feito aquela burrada de ter comprado e morrido logo em seguida, né, cara? É. 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 Deixa eu se conseguir aí. Que o Double Tap. Cara, tá caindo os meteorólogos. A gente tá na Rússia. Vai, ele vem que protege. Vai, ele vem que protege. Protege o Vila aí, protege o Vila. Ai, caralho. Calma, calma, calma. Acabou a munição. Pronto. O que que eu faço agora? Junta ponto. Vai atirando aí, vai atirando aí, vai atirando aí, vai atirando aí. Ai, meu Deus do céu. Forra. Ó, pronto. Mata agora aí, ó. Agora tem insta-kill. Dá pra você matar facinho com Double Points ainda. Dá pra pegar ponto facinho pro... Juggers, volta aqui. Ó, velho Cazuza. Pera aí, pô. O Colão caiu de novo. Aê, menininho. Bom trabalho. Bom trabalho. Vou lá levantar o Corona agora, hein. Morre, diabo. Eu que peguei esse Cabum, velho. Muito pegabum. Nossa, tá quase com ponto pro Juggers já. Muito Cabunzeiro. Agora eu vou comprar o Soki Inglês aqui. Estou indo comprar o Juggers. Não, não. Me dá um cover aí. Ai, fodeu. Fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu. Fodeu, bota aí, bota aí. Fecha o round ainda não, hein. Pera aí. Fecha o round não, fecha o round não. Aí, vai lá comprar o Juggers. Não fecha o round, hein. Opa! Vem em mim, Juggers. Juggers tá lá, Juggers tá lá. Peguei o Juggers. Peguei o Juggers e tenho bala. Pronto. Eu fiz um crawler aqui, já. Mas não fecha o round. Fiz um crawler aqui, já. Que eu vou subir de novo. Pera aí. Ficou pronto. Mata o crawler aí não. Oh, caralho. Deu um crawler aqui pro dono do raiar chegar de ficar. É, não mata não. Deixa eu ir aí. Não mata. Colono, quem tá aqui é o seu amor, Colono. E o meu amor? Sou eu? Tá aqui em casa, aqui. Ah, e o Mithikinho tá aí. Tá aqui, o Boiola. É o Mithikinho. Só que não tá dando pra abusar dele não, que ele tá com toba ruim. Eu vi o apelidinho carinhoso que eu dei pra ele. O Mithikinho. Mithikinho. Tá tobado. Tem que dar os parabéns pro Mithikinho, pelo vídeo dele lá do... O último vídeo do menino baladeiro lá, que tava foda pra caralho. Pronto. Pode matar o crawler aí. Não mata não, que eu tô em posição. Não mata não. Não mata não. Nossa, eu ia atirar na cabeça dele. Tá, pode matar já, vai. Não, não mata não. Deixa eu fazer 500 pontos. Deixa eu pegar trap. Deixa eu fazer 500 pontos pra fazer. Deixa eu fazer ponto, pelo amor de Deus, que eu preciso de 500 pontos pra comprar bala. Vou pegar trap. Então mata o bicho agora. Mata o bicho. Mata o crawler que você faz o ponto, porra. Não agora. Não agora que o Will foi pegar o bagulho. Nem sentar o colono. Tá, já fechei as barreiras. Eu já tenho 500 pontos. Pô, mas fala sério. Você tem lá, não tem? Tem. Pronto, eu peguei a trap. Pai, esse lugarzinho fica muito sinistro quando eu vejo os bonecos, velho. Porra. Ah, eu já comprei o mulequique aqui pra matar os bonequinhos já. Quanto é que é o mulequique? 6 mil. Sabe que é o que é o colono? 4 mil, não é? Eu vou ficar miserável, velho. Eu tô com pouco dinheiro. Eu posso atirar as linhas de uma flaca. Acredite. Eu vou atirar as linhas de uma flaca. Fala lá, bichão. Ah, quem veio aqui comigo, velho? Eu não. Colono. Ah, o colono passando correndo aqui. Me levanta aqui, colono. Não posso. Como não? Tem nenhum zumbi aqui, cara. É muito cuzão, né, cara? Como que não tem nenhum zumbi aqui? Caralho. Vem, vem. Eu tô até vendo que o colono vai morrer já. Deu, fudeu. Vem, vem que eu vou matando. Do lado. Conseguiu reviver? Reviveu. Eu sou muito revivedor. Salvei tua pele, hein, Will? Acabou mesmo, né? Ah, caí, caí. Mas é por isso que a gente pode cair de longe, velho. Tem que ficar mais perto possível. Mas eu fui me enrolar. O problema é se enrolar um com o outro. Ele confunde tudo, jumbi. Ah, é que eu perdi o Juggs, velho. Calma aí, calma aí. Gente, caiu. Pegue essa coisa brilhosa. Ah, tem um crawler aqui. Dá pra você levantar, gente. Tchau. Oi. Estou ficando um pouco mais perto do bumbum. Sim, não, você está assistindo. É porque você não vale muito. Mata aí, Vina. Tá recarregando, peraí, pô. Porra, velho, acabou minhas balas. Tô morrendo, tô morrendo. Ah, caralho, o zumbi tá me empurrando, cara. Não tá dando pra reviver. Deu, fudeu. Fudeu. Tá acabando minhas balas, pô. Deixa o crawler aí pra eu comprar meu Juggs, hein. Ah, quase, nossa, quase que eu pego o Kabumba. Eu vou dizer que esse mapa é bom, mas no que é tal, o Juggs 25 ainda é melhor. Tá, é um mapa de novo, não precisa ficar fazendo ciclo lá, hiper fácil. Muitas estrelinhas se vestindo, né, com 27 mil pontos. É o Hayashi, né? É, não é mais conhecido como Hayashi. Hayashi? Sei que eu tenho toda essa habilidade que você confunde, mas... É, talvez é o Hayashi. Ai, ai. Eu vou tirar uma print disso e mandar pro Bruninho. Só as estrelinhas. Vocês vão querer comprar alguma coisa? Eu já comprei meu Juggs. Sai pra lá, você tá com o dinheiro. Só quero comprar o meu Double Tap aqui agora. Só que é isso, 430 kills, 10 revives, 0 downs, 289 headshots. Tô muito boss. Isso é cheater, né, de PC. Papa Freg do demônio. Sou muito boss, cara. Isso é cheater. Isso aí é cheatável, né, também. Cara, o primeiro... Ninguém indica aí o Mítico pra fazer o Double Control, porra. É que você tá junto, né, cara. Esse que é o mais engraçado. Então, ficar jogando o... Tamo, Double Tap. Sobe logo, Double Tap. Obrigado. Posso fechar o round aqui? 430, dá pra comprar o quê? Agora não é mais que eu fechei o round.